Me dá o helicóptero, um acidente grave na Rodovia dos Bandeirantes. Gente, acidente que provocou morte, deixou feridos. Olha o nosso helicóptero sobrevoando a Rodovia dos Bandeirantes. Amanhã foi de caos hoje na Rodovia dos Bandeirantes, na chegada à capital. A rodovia chegou a registrar 10 quilômetros de congestionamento. A batida entre dois caminhões e um carro aconteceu na altura do quilômetro 16. Já na chegada à capital ali, eu acho que é Pirituba, né? No sentido capital, já na chegada. Olha lá, quem vai para a direita vai para a marginal Pinheiros, vai para o Cebolão. Quem vai para a esquerda pega a marginal Tietê. E aí acontece o acidente, o caminhão está em L ali. Tem um carro envolvido, outro caminhão. Duas pessoas morreram. Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas nesse acidente na Rodovia dos Bandeirantes. A gente sabe que a Rodovia dos Bandeirantes é uma das principais rodovias do Brasil. Uma das melhores, se não a melhor rodovia do nosso país, né? E quando acontecer esse acidente, chama a atenção para tentar entender. Porque, olha, ela tem uma, duas, três, quatro... São cinco faixas mais o acostamento. É uma via de segurança, né? Então, algo aconteceu ali que acabou provocando esse acidente que parou a Rodovia dos Bandeirantes na manhã desta quarta-feira. Aqui a notícia não para, vem comigo.